É não me engano, não é meu filho, não é meu filho. A vida vai correndo a decidir-se assim As mãos oferecendo um sinal em mim Que já parece certo para deixar comigo Mas queria que soubesse que passou em um vão Contou no inverno a primavera ao frão E ontem foi o som que quase apareceu Eu sei que nesse dia É aquilo que eu tinha me ver Não tinha salvação Canta em mim A porta cá de casa Em alto ecoava E lê Todo o meu coração Já hoje o dia que me iniciava Se eu posso ver Deixas perfeição Tendo tudo o que for Sentir-se uma vez Um dia de amores no lugar que me via Esqueci a ver as cores de uma tela antiga Se me preocupar eu não venho me lembrar Eu sei que nesse dia É aquilo que eu tinha me ver Não tinha salvação Não tinha salvação De junho a janeiro De junho a janeiro Do meu ao teu currário De quem eu sempre quis Deste tempo que eu existo De porto a Lisboa Não passa E voa De longe de Deus quis Que fosse o que eu quis Vocês! Que fosse o que eu quis Eu sei que nesse dia Aquilo que havia Morreu Não tinha salvação A porta cá de casa Em alto ecoava E deu Todo o meu coração Todo o meu coração Eu sei que nesse dia Mas aquilo que havia Morreu Não tinha salvação A porta cá de casa Em alto ecoava Em alto ecoava Em alto ecoava Em alto ecoava E na parte Em alto ecoava